Um advogado foi multado em mais de dois mil reais depois de protocolar uma petição redigida por um programa de inteligência artificial. Sabe aquele chamado chat GPT? O profissional tentou ser admitido em um processo que avalia a conduta do ex-presidente Bolsonaro durante a reunião realizada com embaixadores para atacar o sistema eleitoral em 2022. Ele não é ligado a nenhuma parte da investigação. A decisão é do ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral. O magistrado considerou que o advogado agiu de má fé. Ele tem até 30 dias para pagar o valor.